Olá pessoal, boa noite a todos, bem-vindos aqui ao meu canal novamente, João Leno Artes Visuais, o meu nome é João Leno e hoje a gente está aqui com mais uma palestra aqui ao vivo com o tema Conhecendo o Teatro e o Ofício do Ator, a gente terá também um palestrante aqui também que vai falar sobre esse ofício do ator, antes também eu vou agradecer vocês aqui por estarem presentes na live de hoje, eu vou já, lembrando aqui, já deixei o link já do formulário do Simpla aí na descrição, viu, eu só vou compartilhar a minha tela aqui para vocês verem, aí eu já mostro também como é que preenche o formulário, agora no início aqui é o canal do YouTube, o nosso canal aqui no YouTube, aqui tem um chat aqui para vocês irem comentando aqui, né, já estou vendo alguns comentários aqui, vocês podem comentar aí e daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse chat aí também, aqui é o link, né, aqui embaixo tem um link para receber o certificado do Simpla, aqui o nome dos palestrantes, né, que será eu e Levison, né, Levison Silva, ele vai apresentar aqui hoje pronto, vocês vão clicar aqui no link da descrição do YouTube, vão vir para essa página aqui, ó conhecendo o teatro e o ofício do ator vocês vão vir aqui, né, como sempre, vão ver com ingressos, né, inscrição gratuita aqui é a prece grátis, né, zero reais e aqui vocês vão clicar em mais, tá, se vocês irem aqui, ó em, aqui ó, continuar não vai avançar para a página, né, então vocês tem que adicionar uma página e continuar aqui vocês vão colocar o nome de vocês, tá aqui é necessário escrever o nome completo, tá, mas peraí, nessa primeira etapa aqui, né, nessa parte aqui você só vai escrever o seu primeiro nome aqui, aqui está aparecendo, ó, o primeiro nome, né ah, no meu caso aqui eu me chamo João Lino mas aqui eu vou colocar João, só isso porque se eu colocar Lino aqui o, é, no meu certificado lá vai sair é, é, de forma errada né, então, só o primeiro nome vem obedecendo essa ordem aqui é, é, dessa plataforma para não ter erro agora aqui sim no sobrenome eu coloco o meu nome e o e o e o resto, né e o restante pronto aqui eu vou preencher o resto do meu nome inteiro aqui eu vou colocar o meu nome completo e aqui eu vou colocar o meu e-mail aqui eu vou deixar o e-mail do projeto, né desse projeto que eu faço estudos nas artes e tecnologias arroba gmail.com aqui vocês vão colocar um telefone de vocês é é muito importante colocar o telefone porque caso aconteça algum erro nessa emissão do certificado a gente tenha o número de vocês a gente vai ter o número de vocês aqui e vamos entrar em contato para enviar o certificado tá então aqui eu vou colocar meu número aqui eu não vou deixa só aqui aqui eu coloco é cidade-estado eu coloco barra do choça barra bahia né aqui eu moro na cidade barra choça bahia aqui eu só deixo assim e agora aqui vocês vão para essa etapa aqui ó a segunda etapa né que é informação para o preenchimento do ingresso é aqui vocês vão clicar aqui ó copiar informações selecione é aqui ó vocês vão adicionar ingresso número 1 né que é aquele lá que a gente acabou de preencher aqui ele já vai ó automático tá vendo você só vai conferir o nome de você é o e-mail de vocês se está certo e o nome de vocês porque o nome que tiver aqui vai sair lá no certificado tá então é importante a gente lembrar disso e aí vocês vão clicar em continuar finalizar né depois de finalizar ele vai gerar um código aqui ele vai aparecer esse nome pedido efetuado com sucesso e confirmado aqui ao lado né e aqui o número do pedido aqui é importante porque através desse número de pedido a gente consegue ver se o seu certificado já foi enviado ou não tá então mas não tem problema tá vocês se vocês preencherem aparecer essa tela aqui pronto já foi confirmado a sua inscrição para a live né pro certificado lembrando que não tem nenhuma outra né nenhum outro link aqui para escrever novamente lembrando novamente que o canal oferece lives aqui gratuitas né então se inscrevam aqui no canal ativem o joinha aí compartilhem a live também né para que mais pessoas consigam ver aí e a gente trazer conteúdos né esses conteúdos aqui né toda semana então é importante também vocês compartilhem aí essa live e se inscrevam aqui no canal tá e eu vou mostrar o canal de Leibson daqui a pouquinho só que antes eu vou apresentar ele aqui né lembrando novamente que a live de hoje tem o tema como conhecendo o teatro e o ofício do ator né então aqui eu irei apresentar hoje é um pouco sobre o teatro né eu irei falar sobre o teatro hoje aqui e Leibson vai falar um pouquinho hoje aqui sobre o ofício do ator né agora aqui eu vou convidar ele para entrar aqui na live deixa eu só compartilhar aqui minha tela rapidinho aqui novamente e aí Leibson boa noite boa noite João boa noite todo mundo que está nos assistindo agora aproveito o espaço para agradecer o convite né para falar de uma coisa que me é tão cara né que é o teatro a arte do teatro né que eu vou falar um pouquinho sobre o que que é isso né o teatro um pouco da origem do teatro e também do ofício do ator né o que é ser essa pessoa que empresta seu corpo suas emoções para que outros se manifestem através da gente é interessante espero que vocês é o pessoal aqui no chat que já está comentando aqui é vocês podem comentar comentar aí viu gente enquanto vocês comentam aí o comentário de vocês vão aparecendo aqui na tela quer ver essa forma aqui ó daqui a pouquinho aí ó Glória aqui né que já fez várias palestras aqui no canal e ó a gente já já destaca os comentários de vocês né então podem comentando aí na live né lembrando que o formulário já está disponível aí caso alguém tenha alguma dúvida só entrar em contato pelo e-mail ou pelo grupo do WhatsApp tá e agora eu vou deixar aí pra Leivson ficar à vontade aí né para fazer essa apresentação dele aí né Muito obrigado João Obrigado João mais uma vez Boa noite aqui tá chegando agora Bom vou falar um pouquinho sobre o teatro né a arte do teatro e sobre o que é ser ator né o que o ator faz que muitas pessoas tem curiosidade às vezes só conhecem aquele lado glamuroso de Hollywood da Globo e tal mas é muito mais do que aquilo aquilo é só a ponta do iceberg antes de começar a falar propriamente sobre o teatro vou contar um pouco da minha história né pessoal como é que eu cheguei ao teatro bom desde criança eu sempre eu sempre soube que queria ser artista só não sabia em qual linguagem que eu iria me encontrar se fosse na música no circo na dança nas artes visuais no teatro não sabia só sabia que queria ser artista né porque eu via os artistas na televisão nos filmes nas novelas e desde criança eu gostava e também na minha época de criança passavam aqueles seriados japoneses na manchete na extinta TV manchete como Jasper um Changeman Flashman Jiraya e eu gostava de brincar com os meus irmãos com os meus primos eu fazia uma espécie de fanfic pegar os personagens que já existiam nas séries e criava novas histórias com aqueles personagens então sempre gostei de criar de interpretar de fazer os personagens de interpretar os personagens e tal durante algum tempo eu lembro que eu tinha cinco, seis anos mais ou menos eu falei durante algum tempo que queria fazer balé falei com meu pai com minha mãe mas assim como eles não conheciam não tinham a menor ideia de onde poderia poderia eu me colocar para fazer acabou que meio que foi morrendo morrendo e sumiu ficou só dentro de mim esse desejo aí passaram-se os anos por volta dos 16 17 anos eu comecei a me interessar por música procurei coral para cantar comecei a fazer aula de canto também para melhorar para cantar de fato porque eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria ser tipo um novo Michael Jackson lançar álbuns fazer turnês e tudo mais fazer clipes uma coisa que eu sempre gostei bastante dos videoclipes e nessa brincadeira eu descobri a música erudita que é uma música clássica comecei a fazer canto erudito na escola de música daqui de Brasília participei de algumas óperas e tal e mudei um pouquinho o meu sonho ao invés de ser artista pop ser um cantor de ópera tipo Pavarotti aí como eu estava falando participei de vários concertos de coro e orquestra e fiz algumas óperas não como solista porque eu não tinha voz para ser solista ainda mas no coro o coro na ópera é como se fossem os figurantes do filme ou da novela que só aparece lá atrás assim aí durante os ensaios das óperas eu ficava vendo os cantores os solistas os cantores principais interpretando e eu via que eles tinham um canhão de voz maravilhoso aquele vozerão maravilhoso mas a única coisa que eles que me falavam deles era a voz sabe a pessoa cantava se você fechasse os olhos você conseguia viajar na música no canto da pessoa mas zero expressão corporal expressão facial também um rosto neutro seja na música seja na música alegre na música triste na música romântica na mesma cara o mesmo corpo paradão assim sabe eu até entendo que não é recomendável que eles se mexam muito para não atrapalhar respiração e tudo mais mas era muito parado eu ficava olhando assim nossa eu não quero ser assim não quando eu for solista eu não quero ser paradão desse jeito só interpretar com a voz foi quando eu procurei a minha primeira oficina de teatro onde eu fiz a minha primeira peça de teatro que chamava Coração de Palha é uma peça infantil e gostei tanto da oficina que entrei numa segunda depois numa terceira numa quarta numa quinta aí aquela coisa foi crescendo o lugar do teatro foi crescendo tanto que meio que suplantou a música aí foi quando caiu a ficha de que poxa a minha arte é o teatro aí foi quando eu fui fazer a faculdade a faculdade de artes Tocina de Moraes a faculdade que temos aqui em Brasília que foi fundada pela grande atriz Tocina de Moraes uma das maiores atrizes brasileiras do século XX e lá eu me formei e hoje em dia eu trabalho como professor de artes cênicas na rede pública aqui do Distrito Federal na Secretaria na Secretaria de Educação do Distrito Federal professor de artes cênicas de teatro para crianças do ensino fundamental eu tenho alunos do primeiro, segundo e quarto ano do ensino fundamental bom agora que eu falei um pouco de mim para vocês me conhecerem um pouco mais é falar um pouco da arte do teatro o teatro é essa arte ancestral que surgiu a partir das manifestações religiosas no Egito antigo e claro estou falando aqui de teatro no ocidente porque no oriente nós temos a ópera de Pequim o teatro do Kabuki no Japão o teatro indiano são outras manifestações teatrais mas lá do oriente eu vou meter aqui só ao ocidente e assim como tinham manifestações religiosas no Egito também tinham na Grécia em especial as as dionisíacas que eram as as celebrações ao deus grego dionísio que em Roma recebeu o nome de Baco que era o deus do vinho da alegria da juventude e eram a medida que o tempo foi passando as apresentações as celebrações religiosas perderam um pouco o caráter religioso da ser uma coisa mais festiva então tinha-se mais cuidado com as roupas que as pessoas vestiam com os cenários enfim e foi então que surgiu a figura mítica do primeiro ator que chamamos de Tespes ninguém sabe quem é esse Tespes de verdade é uma figura mítica permitindo ter o registro de quem foi a primeira pessoa a ser ator no mundo ocidental mas convencionamos de que foi o Tespes na Grécia foi aí que surgiu o teatro teatro veio de uma palavra grega chamada teatron que significa o lugar de onde se vê o teatro é a arte da falam muito que o teatro é a arte perdão que o cinema é a arte do diretor e o teatro é a arte do ator que de fato é o ator que é o grande representante do teatro bom o teatro é essa arte que é uma arte como eu falei eu digo que o teatro é o mais antigo e duradouro meio de comunicação que nós temos aqui na humanidade porque foi através ao longo dos séculos dos milênios através da comunicação do ator com o palco também através da dramaturgia que os dramaturgos escreveram que a humanidade veio registrar na sua história científica cultural intelectual política social tudo se você quiser ter um panorama das sociedades basta ver a produção teatral da sociedade porque por mais que não seja ipsis literis literalmente o que estava acontecendo naquela época mas a arte tem essa característica de refletir o que estava acontecendo naquele momento então o teatro reflete bastante se você consegue entender o contexto de uma época pegando uma obra daquele momento daquela época como por exemplo Casa de Bonecas do Ibsen Henrique Ibsen que é um dramaturgo norueguês e nessa obra nessa peça de teatro ele fala tem um personagem chamado Nora que ela sai de casa ela se separa do marido isso em 1879 ou seja 143 anos atrás imagina o escândalo que foi nossa uma mulher descasada como assim em uma época que as mulheres não tinham direito a nada não tinham autonomia nenhuma e essa essa peça veio para dar um sacode que também é uma outra característica das artes como um todo mas o teatro em especial de antecipar tendências e de plantar a semente das mudanças porque o teatro além de dele entreter inclusive nós temos uma uma vertente comercial no teatro que é super válida muitos puristas do teatro condenam essa vertente eu particularmente não condeno por quê? porque esse teatro esse teatro comercial ele ao meu ver ele ajuda a expandir o público do teatro que ainda é muito restrito teatro arte como toda é uma coisa muito cara elitista em certo aspecto e esse teatro comercial aproxima as pessoas do teatro geralmente são comédias de grupos famosos com atores famosos nacionalmente isso é importante para que as pessoas venham ao teatro e a partir daí consumam outras obras teatrais mas eu estava falando então que tem essa vertente do teatro comercial que é basicamente para desopilar para fugir da realidade um pouco para rir e tudo mais mas temos mas o teatro também uma outra função que é a função acho que a principal do teatro é levar as pessoas a reflexão claro além de emocionar entreter e fazer rir é levar a reflexão porque é a partir da reflexão que as pessoas vão parar para pensar a respeito daquele assunto que está sendo abordado ali naquela peça e pensar nossa isso acontece comigo então isso acontece com fulano que eu conheço ou nossa eu não sabia que isso existia né o teatro abre muitas portas abre muita cabeça da gente para realidades que a gente nem imagina que existem né ou então para coisas que estão gritando temas que estão em pauta na sociedade que as pessoas estão falando a respeito discutindo protestando a respeito e o teatro tem essa função de plantar essa semente da reflexão para que as pessoas pensem a respeito delas mesmas e a respeito do mundo que a cerca né então essa grande função do teatro né e uma outra coisa muito importante sobre o teatro é que o teatro é uma arte coletiva não se faz teatro sozinho nós temos o dramaturgo que é digamos o pontapé inicial do teatro porque se não tiver o texto o texto teatral então não tem montagem teatral né então nós temos o dramaturgo que escreve aquela obra e depois temos os atores que emprestam o seu corpo as suas emoções para criar aquele personagem melhor para criar não porque ele já está criado pelo dramaturgo mas ele vai tirar aquele personagem do papel trazer para dentro de si né e e ser o ator é como uma espécie de digamos de meio para que aquele personagem aquele personagem se manifeste aqui no mundo material né então nós temos o dramaturgo que é quem escreve a dramaturgia os textos o ator que é quem vivencia interpreta aqueles personagens o diretor que é quem coordena tudo né quem dirige quem concebe o espetáculo e e outros profissionais também como figurinistas quem cuida das roupas né que nós chamamos de figurinos o teatro a roupa que o personagem vai usar é iluminadores cenógrafos que vão fazer os cenários é maquiadores maquinistas enfim é toda uma galera envolvida para que o teatro aconteça né então não tem como fazer teatro sozinho é uma arte né do é uma arte coletiva e isso é muito bom né porque ao mesmo tempo que isso retroalimenta a gente eu sempre costumo eu costumo falar que assim é uma coisa da minha personalidade mesmo de gostar de ouvir as pessoas sempre gostei de ouvir as histórias das pessoas e tudo mais mas isso também me serviu muito como ator porque ouvindo as histórias das pessoas ouvindo o que elas têm a dizer isso me alimenta me alimenta como ator como ser humano também né e agora eu vou falar esse apanhado geral se vocês tiverem dúvidas podem perguntar no chat tá que eu vou responder mais à frente e agora falando especificamente da arte do ator arte do ator muitas muitas pessoas acham que é imitar que é que é é que é imitar alguém enfim até existe até isso é até um recurso principalmente da comédia né a caricatura que é foi muito presente no teatro de revista que foi é um gênero teatral muito importante aqui no Brasil do de meados do século 19 até o final dos anos 50 do século 20 inclusive o meu TCC foi sobre teatro de revista né foi uma coisa bem importante que um movimento basicamente carioca mas que teve alguma algumas manifestações em outras cidades como Recife Santa Catarina é Florianópolis e São Paulo mas foi um movimento teatral é comercial né com aquelas vedetes maravilhosas era um teatro musicado um teatro que divulgou muita música popular brasileira que estava nascendo né que estava engateando ainda né que a música popular brasileira nasceu no século 19 né com o Chorinho mas aí a música brasileira a música popular brasileira foi muito divulgada no teatro de revista e o teatro de revista também teve esse papel naquelas grandes produções que tinham na na praça na praça Tiradentes lá no Rio tiveram esse papel também de aproximar as pessoas né grandes artistas vieram no teatro de revista como Desi Gonçalves o Grande Otelo e a e o que mais eu esqueci o nome da de uma grande atriz também Renata Fronzi e outros tantos né que beberam Bibi Ferreira embora ela tenha passado rapidamente pelo teatro de revista mas ela fez teatro de revista também enfim bom acabou que um assunto emendo no outro né então vou voltar para o que eu ia falar né originalmente que é sobre o ofício do ator né que eu comecei falando que não é imitar é muito mais do que imitar né como eu falei é um recurso que a comédia usa bastante mas é muito mais do que imitar é você é uma arte que por mais que as pessoas as pessoas em geral pensem isso por mais que alguns atores também ajam assim se sentindo muito muito fodões muito maravilhosos mas a arte do ator é uma arte da humildade sabe é você é meio que entre muitas aspas se anular para que aquela outra pessoa tome conta do seu corpo usa suas emoções ela nasce de você né ela você tira do papel lá onde o dramaturgo o dramaturgo escreveu aquele personagem e você empresta suas emoções suas memórias para construir aquele personagem para dar sustância para dar vida para ele para não ser só uma coisa mecânica uma imitação né fria então ser ator é muito desafiador não é fácil não é fácil ser ator é porque muitas vezes você entra em contato com coisas suas que você não não gostaria de saber que elas existem você preferia deixar ali debaixo do tapete mas para aquele personagem é importante que você entre em contato com aquilo para que para dar mais verdade àquele personagem então você mexe muito com coisas suas eu mesmo já saí de ensaio chorando fiquei mal por dias né porque o personagem precisava disso e eu Leilson é aqui por fora não sou assim né mas o a arte do ator ela te obriga a mergulhar no seu inconsciente nas suas memórias inclusive uma coisa que eu falo bastante que eu costumo falar é que todos nós temos dentro de nós o assassino a prostituta o padre a madre a criança né que todos nós somos crianças né o homem a mulher nós temos tudo dentro de nós a diferença é que o ator é treinado para acessar esses lugares e trazê-los à tona na forma de personagens né que são escritos pelos dramaturgos e com uma e com uma grande é uma grande é como é que fala não é a diferença mas com uma grande um ponto muito importante é que você não perde a consciência de si mesmo você pode até acessar esses lugares por meio de entorpecentes bebida alcoólica drogas enfim LSD Santo Daime enfim qualquer coisa você pode até acessar esses lugares mas você vai acessar e de repente vai sair vai ser uma luta ou nem consegue sair mas o ator não o ator é treinado para acessar esses lugares para dar verdade para o seu personagem mas sem perder a consciência de si mesmo ó eu sou o Leibson eu Leibson mas agora estou fazendo como por exemplo eu fiz inclusive foi a última peça que eu fiz foi o Molié foi o Tartufo do Molié e o Tartufo é um cara bem safado ele finge que é um padre ele finge que é religioso para roubar dinheiro das pessoas e tal eu não sou assim primeiro que eu não sou religioso e também não tenho essa índole de né as coisas dos outros mas eu precisei acessar esses lugares assim e estava lá o Tartufo mentindo pegando a mulher alheia roubando coisas dos outros usando a palavra de Deus para isso olha que coisa terrível mas assim ele estava ali fazendo mas eu estava aqui continuava aqui como se fosse uma carruagem eu estou no controle da carruagem eu estou vivendo vivenciando aquilo tudo mas eu não esqueci que eu sou leif que eu sou ator que eu moro em Brasília blá 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 e assim eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários para ver se tem alguma pergunta porque eu estou falando 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 de repente se eu quero perguntar alguma coisa boa noite boa noite muito bem explicado obrigado Diego amo teatro pantomima muito legal Vivian Tesp estava interpretando Dionísio isso mesmo bem lembrado Diego George perdão George eu falei Diego é George bem lembrado George ele estava interpretando o Dionísio nas Dionisíacas o Tespis para quem chegou agora o Tespis é considerado o primeiro ator do teatro ocidental como eu também falei que existem outras é George desculpa George no oriente nós temos outras manifestações teatrais como a ópera de Pequim que é uma coisa belíssima os atores têm um treinamento muito voltado para a acrobacia para a força é uma coisa meio circense muito bonito vale a pena conhecer como se vocês puderem depois pesquisar aqui no próprio YouTube tem muitas coisas sobre o teatro a ópera de Pequim que é bem legal mas aqui basicamente estou me atendo ao teatro ocidental que é onde nós brasileiros estamos inseridos ninguém perguntou ainda mas eu vou falar acho que vai acho que essa dúvida vai surgir em algum momento se é mais fácil fazer comédia ou drama eu particularmente não é que seja fácil mas eu acho menos complicado fazer drama do que comédia porque comédia exige timing sabe você contar uma piada para ser engraçado tem que ser no tempo certo algumas pessoas já nascem com isso vocês devem conhecer pessoas que são assim que são super engraçadas naturalmente sem forçar a barra eu não sou assim eu não tenho esse timing de comédia mas já fiz algumas comédias inclusive o próprio Tartufo como eu estava falando mas ficou engraçado a plateia riu acho engraçado porque foi fruto de um trabalho muito ensaio muita concentração muita entrega muito estudo muita dedicação para que ficassemos tempos e claro com a ajuda da direção que foi direcionado bem direitinho então saiu bem legal o resultado teve um outro espetáculo que eu fiz que chamava Até que o amor nos separe que eram três esquetes curtas esquetes são peças curtas cenas curtas e eu fazia papel nas três esquetes fazer papel feminino mas sem ser aquele feminino afetado que as mulheres não são assim então eu procurei ser um pouco mais naturalista na minha construção como personagens femininas e as três eram comédias eram briga de casal e a galera ria ria tinha que me segurar para não rir também porque quem tem que rir é o público não é a gente mas saiu legal mas assim porque foi muito bem trabalhado foi ensaiado várias vezes foi ali na teatro é trabalho não é chegar assim vamos apresentar inclusive isso é uma coisa que eu falo com os meus alunos são crianças eles falam tio vamos apresentar logo para que ficar ensaiando eu falei gente mas tem que ensaiar porque teatro é repetição tem que ensaiar 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 para aperfeiçoar o que a gente está fazendo e mesmo que vocês eles falam com os meus alunos mesmo que vocês não sejam atores quando vocês estiverem lá no palco vocês serão atores ali vocês são atores sabe e a plateia estaria para assistir vocês e uma outra coisa também que eu falo para eles é que o show tem que continuar essa frase batida que todo mundo já ouviu pelo menos uma vez na vida é a pura verdade porque o teatro é a arte do ao vivo diferente da televisão e do cinema que você pode gravar não ficou legal você refaz grava várias vezes tem a câmera que te beneficia pega um ângulo que você fica mais bonito e tudo mais mas no teatro não o teatro é a arte do ao vivo errou errou esqueceu improvisa e o público nem percebe inclusive é uma coisa que a gente fala bastante para não passar para o público porque o público acha que ele faz parte do espetáculo e de certa forma faz mas assim errou continua porque tudo pode acontecer ao vivo tudo pode acontecer pode cair um refletor pode a roupa rasgar sei lá pode você ter um ataque de tosse no meio da peça soluçar enfim tudo pode acontecer então o ator tem que ter preparado para isso também e incorporar esses imprevistos de forma que a plateia não perceba e não como ator mas ser como personagem o personagem ah caiu isso aqui é o personagem que está reagindo aquilo não é a gente embora nós estejamos conscientes de nós mesmos estejamos no controle da situação pelo menos é o que se espera deixa eu ver aqui os comentários vou ver aqui só um pouquinho Jorge boa noite que honra trazer um ator aqui parabéns obrigado Roseli agora o Jorge testa dirigindo um couro subiu no palanque colocou uma máscara com detalhes em uva começou a interpretar Dionísio perfeito arrasou Jorge Rafael perguntou qualquer pessoa pode ser ator sim eu diria que sim porque com treinamento treinamento físico vocal e com estudo dedicação a pessoa pode sim ser ator com certeza é como é como cantor todo mundo que tem a voz pode cantar então eu acho que ator também qualquer pessoa pode ser ator sim desde que ela se comprometa com aquilo porque como eu falei embora seja divertido não é brincadeira embora seja terapêutico também o teatro não é terapia você acaba até como eu falei você tem que entrar em contato com certas coisas suas que você não gosta muito ou então um personagem que você pegou para interpretar lembra muito muito uma coisa que aconteceu com você lá atrás uma coisa que você quer esquecer você não gosta de lembrar aquilo mexe quando a gente machuca às vezes então a gente tem que estar preparado para tudo isso para 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 se conhecer teatro é autoconhecimento acima de tudo tanto fisicamente saber das suas possibilidades físicas como também emocionalmente você se conhecer você se aceitar também aceitar suas limitações enfim teatro ser ator é uma grande uma grande é um ofício de humildade embora não pareça às vezes porque a gente vê aquele ator de Hollywood aquele glamour todo mas aquilo lá é só uma fachada gente porque eles também trabalham muito vai ficar bom para serem os fodores que eles são precisam de muito trabalho para chegar naquele ponto então respondendo a pergunta aqui Rafael qualquer pessoa pode ser ator na minha opinião deixa eu ver o que mais que perguntou mais coisas Viola Spolin Jorge perguntando se você vai falar sobre Viola Spolin jogos de improviso não não a princípio não porque a Viola Spolin ela trabalha mais com essa parte da pedagogia com o teatro inclusive isso cai nos concursos para professor de artes cênicas mas a princípio não Jorge eu acho a comédia mais difícil Glorinha Silva falando eu acho a comédia mais difícil para o ator que tem que conquistar o público é realmente Glorinha tem que ter como eu falei tem que ter o timing da comédia e e com esse timing que você vai conquistar o público porque se a piada for rápida demais ninguém entende se for cumprida demais perde a graça então tem que ter aquele tempo exato perfeito ali aí o público rir o público se acaba de rir Simone Nogueira live maravilhosa obrigado Simone Rafael acho que não sei interpretar procura uma oficina de teatro você pode ser surpreendido tá Dalila Marques eu perdi aqui Dalila Marques sou da arte sou de Juatuba professora de arte ah legal professora de artes visuais artes cênicas responde aí depois Daniela pra ser palhaço de circo é sobre isso é sobre isso porque tem que tem necessário ser ator e pergunto porque os palhaços mandam super bem creio que parece uma atuação muito boa o caso do palhaço Tubinho bom é falar um pouco como ela deixa eu ver o nome da pessoa só pra não ah Daniela Daniela então Daniela você falou do palhaço existe a palhaçaria a arte da palhaçaria inclusive eu fiz dois cursos um de introdução a palhaçaria e um outro de palhaçaria para hospitais até cheguei a um hospital infantil aqui em Brasília e o meu palhaço se chama Josefino com PHY a arte da palhaçaria ela corre em paralelo a arte do ator porque não necessariamente a pessoa que é palhaço tem que ser ator mas aí a palhaçaria trabalha muito com o ridículo com o seu ridículo que também passa por esse lugar do autoconhecimento você se 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 vencer todos os dias vencer o seu medo do ridículo o palhaço trabalha com o seu ridículo e coloca um ponto uma lupa de aumento no seu ridículo para ser o que ele é o palhaço que é essa criatura livre que não se prende a convenções sociais que transita pelo mundo de uma maneira muito autêntica e respondendo a sua pergunta não necessariamente tem que ser ator a palhaçaria inclusive ela nasceu mais ou menos na mesma época que o teatro ocidental talvez um pouquinho se eu não me engano um pouquinho depois já foi em Roma quando Roma dominou a Grécia e toda aquela região lá eles pegavam pessoas deficientes cegas e tudo mais com corcum dessas coisas para servir de ridículo inclusive vocês foram os primeiros palhaços se não me engano acho que o nome disso é Goliardos ou Goliardos são Idade Média agora eu confundi gente mas depois anota aí Goliardo eu não estou lembrando se é na Antiguidade em Roma ou se é na Idade Média que os Goliardos existiram mas são essas pessoas com deficiência corcundas com a perna só com o braço só ou vesgas enfim que serviam de escárnio para a população era um bullying que se fazia e muitos artistas desse jeito com essas deficiências ganhavam muito dinheiro enfim eram queridos tudo mais mas serviam como escárnio para as pessoas como como as pessoas riam dessas pessoas assim e a palhaçaria nasce mais ou menos em Roma e ao longo do tempo ela foi se foi se foi se modificando até chegar aos dias atuais e assim como eu só conheço muito básico de palhaçaria então eu não vou falar muito mais para não cometer erros e não falar besteira aqui na live sobre teatro mas o palhaçaria e o teatro são irmãos vamos ver aqui voltando um pouquinho Daniela Marina obrigado Marina maravilhosa a Daniela pesou outra pergunta o artista de circo precisa estudar teatro também não necessariamente porque o circo embora assim teatro e circo são artes cênicas o que é arte cênica são artes da cena então nós temos no teatro que para mim a arte cênica por excelência temos a dança e o circo também mas a dança foca ou perdão o circo foca mais assim digamos em virtuosismos corporais sabe que que não é tanto o foco do teatro que trabalha também é que trabalha de trabalho físico claro né o corpo mas também trabalha muita questão emocional para a construção dos personagens a psique das pessoas a psique social a psique a sua psique é a psique daquele personagem que você vai vivenciar então o circo ele foca mais na parte mais física mais de performance né aprobacia contorcionismo e assim mas eu eu posso dizer que é muito interessante que um ator inclusive até eu gostaria de fazer é que um ator faça circo porque vai abrir muitas portas corporais para a gente né o corpo fica mais expressivo de circo eu fiz só uma oficina bem curta de duas semanas né inclusive até gostaria de fazer mais aprender a dar aquelas cabalhotas acho muito legal aquilo e me ajudaria bastante a dança também é outra coisa balé circo como trabalho como foco é muito no corpo é mais no corpo então para quem é ator é um prato cheio a gente fica né além de a gente ter todo aquele background de teorias de dramaturgia de questão emocional psicológica e ter mais esse seria um plus a mais para o ator né mas no caso a pessoa que faz só circo ela não necessariamente precisa fazer teatro ela faz circo que a arte dela é o circo a arte cênica dela é o circo mas se ela pensar em fazer vai com certeza vai enriquecer o trabalho dela com certeza né conhecimento nunca é demais então eu acho que eu respondi a sua pergunta se eu não tiver respondido totalmente pode perguntar de novo tá deixa eu ver aqui mais eu parei na Daniela tá sempre tive o sonho de ser atriz o Marina perguntando falando né manifestando o desejo dela de ser atriz você pode ser atriz Marina ó para quem quer começar a ler sobre teatro vou indicar dois livros bem basicões bem basicões o primeiro se chama depois vocês anotem aí Iniciação ao Teatro do Sábato Magaldi Sábato Magaldi é o autor né e o outro é O que é Teatro do Fernando Peixoto são livros um pouco antigos né dos anos 80 70 80 mas que dão é um basicão sobre essa arte tão encantadora que é o teatro né que tanta gente gosta se encanta se apaixona se emociona eu sou suspeito para falar né boa noite tô olhando aqui o chat tá gente pra ver se tem alguma pergunta sobre amo a arte do teatro Lilia também amo Lilia Daniel P show de bola foi pra mim se foi pra mim eu agradeço Glorinha seu eu fiz algumas peças na escola até que gostei até que gostou não foi legal não foi tão legal assim pois é gente então a história do teatro é muito interessante a gente vê desde o lado do teatro da antiguidade falando do teatro ocidental né teatro que era feito na Grécia que Roma meio que entre muitas aspas copiou esse teatro da Grécia se inspirou no teatro pra fazer seu próprio teatro depois tivemos a Idade Média em que houve sim produção teatral claro sem aquela como é que fala esqueci a palavra gente sem esqueci a palavra vou ter que improvisar vamos ver se eu sou ator mesmo sim aquela 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 força aquela aquela produtividade em termos de quantidade que foi na na antiguidade né mas tivemos sim coisas produção teatral no caso da Idade Média foi mais voltado pras pras foi meio que um retorno ao começo né mas agora por uma religiosidade cristã né que nós tínhamos os altos as estações inclusive as vias sacras que se fazem hoje vem lá da Idade Média nas estações que você vai lá é a traição de Judas o julgamento quando Jesus é trocado pelo pelo barrabás depois a codificação as coisas de parar em estações é uma coisa da Idade Média que permanece até hoje né claro com suas com algumas poucas modificações então nós tivemos né o teatro medieval que onde também estava presente aquelas figuras que eu falei né os goliardos se eu não me engano goliardos é a Idade Média mas me corrija se eu estiver errado gente goliardos né que são aquelas criaturas aquelas figuras que serviam para para as pessoas rirem né os bobos da corte né que como a gente conheceu pelos contos de fada aí com o renascimento veio a comédia dela arte que era esse teatro itinerante né que quando foi itinerante que não parava em lugar nenhum né ia de cidade cidade de vila em vila a apresentação acontecia ali mesmo na carroça na carroça deles né é e geralmente eram companhias familiares né então uma pessoa ficava com o mesmo personagem durante décadas durante décadas era o Arlequim a Colombina o Pantaleão né que esses personagens depois que foram incorporados pelo Carnaval né então tivemos a essa verdade manifestação que foi a comédia dela arte que durou até o século XVIII inclusive chegou a América nos Estados Unidos chegou a ter manifestações quando eu se empolgar eu começo a falar rápido a dicção vai para o espaço tivemos algumas companhias né e manifestações do gênero comédia dela arte na América já no século XVIII né e paralelo ali com a comédia dela arte tínhamos o teatro elizabetano que foi produzido na Inglaterra né foi onde surgiu o o grande dramaturgo do Ocidente que é o Shakespeare né com seus clássicos Hamlet Rei Lear Sonho de uma Noite de Verão e tantos outros né inclusive um parêntese aqui na semana passada eu mostrei eu passei o filme para os meus alunos O Rei Leão né e muita gente não sabe que o Rei Leão é baseado no Hamlet do Shakespeare né que o irmão o irmão invejoso mata o irmão que é rei o sobrinho tem que fugir né ele perde o trono o irmão se casa com a cunhada e o sobrinho quer vingar a morte do pai isso é puro Shakespeare puro Hamlet depois presta atenção nas nas coincidências entre o roteiro do Rei Leão e a peça do Hamlet do Shakespeare bom então temos o teatro teatro elizabetano ali no século XVI depois vem o romantismo teatro romântico o realismo que foi né quando veio a peça que eu falei lá no comecinho da live a casa de boneca do Ibsen aí século XX tiveram várias manifestações de teatro teatro de revista que foi muito importante no Brasil na França também teatro de revista que foi esse gênero tão tão composo e tão popular ao mesmo tempo né no caso do Brasil muito popular que lotava casos de teatro foi esse gênero teatral que que divulgou a música brasileira onde surgiram tantos talentos como esse Gonçalves o Grande Otelo tem uma outra atriz também que eu gosto muito ai gente como é que é o nome ai ai esqueci da atriz enfim né e nisso aqui no Brasil né começamos né o nosso teatro começou com os jesuítas né com os índios fazendo fazendo apresentações encenações de de episódios da bíblia da bíblia cristão pra catequizar os índios né mas o teatro é é genuinamente nacional veio só depois da independência do Brasil né quando o Brasil se tornou politicamente independente de Portugal lá em 1822 vai fazer 200 anos agora aquele sentimento todo nossa agora somos livres somos uma nação nós precisamos ter uma identidade qual vai ser a nossa qual é a nossa cara qual é a nossa identidade aí vieram as artes visuais a arquitetura e o teatro não podia ficar de fora né então tivemos o nosso grande grande nacionalista Martins Pena com as suas comédias de costumes debochando da elite brasileira das coisas que aconteciam né enfim e tantas outras pessoas incríveis que tivemos né já no século XX Plínio Marcos o teatro mais entre muitas aspas agressivo porque ele denunciava muitas coisas tem uma peça dele que é incrível chama Barrela que fala de uma noite num presídio masculino né de um dois presos lá que brigam bem forte Nelson Rodrigues nosso rei no teatro no teatro do século XX é a Plínio Marcos também tem outra obra incrível que chama Barrela que também é num presídio mas agora num presídio feminino e lá elas falam da AIDS do surgimento da arte no Brasil né nos anos 80 são obras bem interessantes a Luísa Azevedo que é o grande que é o pai do teatro de revistas no Brasil também que é um um grande amador enfim são muitos nosso teatro é muito muito rico muito muito interessante de ser estudado de ser lido voltando aqui aos comentários que eu começo a falar 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 aí as coisas né Marina Glorinha Guto Viana fiz uma peça de teatro ah Guto beijo Guto fiz uma peça no ensino médio qual peça que você fez Guto fala aí pra gente Glorinha de novo vou começar um projeto na escola os alunos escolheram também teatro estou ansiosa foi professora de artes artes visuais né Marina também foi na escola ela sempre fazia algumas apresentações eu adorava mas era muito tímida é uma do teatro o teatro a gente até faz a gente até brinca que o teatro quem faz teatro tem que ser sem vergonha no bom sentido da expressão né sem vergonha amo teatro não 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 Vini perguntou você já fez algum teatro de comédia fiz sim Vini fiz é uma peça chamada um espetáculo chamado Até que o amor nos separe que eram três esquetes são cenas curtas peças curtas que falavam sobre relacionamento de casal e eu fiz a mulher nos três nas três esquetes é um autor aqui de Brasília chama-se Antônio Roberto Gerim nessa época eu trabalhava na companhia de teatro dele fiquei dois anos lá e eu fiz essa peça e eu estava até falando aqui com o pessoal não sei se você chegou agora que na minha opinião fazer comédia é mais difícil porque comédia exige um time você tem que ter um time ali preciso porque se você falar rápido demais ninguém vai entender nada da piada se falar devagar demais a piada vai perder a graça então tem que ser o tempo ali preciso e eu estava falando com o pessoal aqui que eu não sou assim porque tem pessoas que são assim naturalmente são engraçadas naturalmente eu não sou assim mas na peça ficou engraçado por quê? porque foi muito trabalhado porque teatro é isso é muito trabalho muita dedicação muita entrega muito ensaio 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 até uns membros aí que falam assim sobre nós atores fulano vamos sair? não, não posso hoje tem ensaio fulano vamos fazer isso não posso tem ensaio porque vida de ator é ensaio é em cima de ensaio porque é assim que a gente vai aperfeiçoando vai lapidando a nossa construção do personagem e sim fiz as comédias e ficaram engraçadas porque foi bem trabalhado foi bem dirigido uma outra peça que eu fiz de comédia também é do Molière Molière um dramaturgo francês do século XVIII XVII, XVIII uma peça chamada uma peça chamada Tartufo o Tartufo era um era um cara bem safado que se fingia de religioso para roubar as coisas das pessoas pegava a mulher lá do carinho que acolheu ele na casa dele e foi bem divertido foi bem engraçado o público morreu de rir mas também porque foi muito bem trabalhado muito ensaiado eu estudei bastante e isso aí é uma coisa boa mas assim já fiz comédia sim e complementando a sua pergunta eu acho que comédia é mais difícil do que drama até porque eu sou meio dramático dramático por natureza vou olhar aqui mais umas perguntas no chat não, não, não respondi a pergunta foi do Vini Mariana falou que era tímida Glória falou que era tímida Valdeci Vitória aula top demais parabéns obrigado Maria Santana sempre gostei de teatro ajuda a perder atividade com certeza porque a gente coloca situações que extra cotidianas né você tem que se expressar tem que falar porque o personagem precisa daquilo os jogos chatrais né que é o que a gente trabalha com os atores e com os alunos que eu trabalho com os meus alunos são pra isso pra trabalhar espacialidade é espeto de grupo porque o teatro é uma arte coletiva é pensamento rápido é raciocínio lógico também tudo isso que a gente trabalha no teatro interpretação de texto também trabalhamos dicção e articulação embora às vezes dê uma atropelada mas a gente trabalha isso também é Patrícia Marques é boa noite aula muito importante teatro contribui para o desenvolvimento do ser humano em vários aspectos com certeza liberta permite se desafiar se expressar pode mudar a realidade inspirar e transformar com certeza e você falando disso agora Patrícia me lembrou uma vez que eu apresentei um musical chamado Cordel do Sertão Alado que foi escrito por um colega meu da faculdade Rafael e era um musical né em que os personagens tinham nomes de passarinhos do Nordeste foi bem interessante e eu fazia o Coronel Pintar Silgo tinha um barrigão enorme assim falava não deixava se descasar enfim era um personagem bastante bastante engraçado e o que eu lembrei dessa peça a gente foi apresentar ela em Formosa aqui no Goiás uma cidade aqui perto né e muitas crianças foram assistir e era uma comunidade uma comunidade meio carente né então acho que foi a primeira vez que eles teve entrevista no teatro na vida deles e assim os olhinhos deles brilhando sabe a receptividade o calor humano com que eles receberam a gente foi tão bonito tão gostoso tão bom e e você falando de transformar realidades eu penso assim nossa vai que de repente alguma daquelas crianças que nos assistiram isso foi em 2017 vai que alguma daquelas crianças que nos assistiram de repente desperta a vontade de ser ator também porque ah quando eu era criança eu vi aquela peça dos passarinhos lá Formosa nossa isso é é muito bom assim é muito recompensador todos os públicos são bem-vindos são maravilhosos mas os públicos mais carentes são os mais pra mim pelo menos são os que mais dá gosto de trabalhar pra eles de apresentar pra eles porque eles são tão receptivos tão calorosos né enfim vou até parar de falar que senão eu vou acabar chorando mas é muito muito bom muito e ser ator propicia isso nesse momento é muito trabalhoso difícil você tem que se desafiar o tempo todo você mexe com coisas suas que você não gostaria de mexer pra poder dar a verdade pra aquele personagem você mergulha mesmo em si é meio desesperador às vezes mas o resultado é tão bom nossa mais do que o aplauso que é uma coisa maravilhosa mas você saber que você tocou aquela pessoa e a pessoa vindo depois pra falar com você nossa é por causa dessa peça eu pensei sobre isso essa peça me fez chorar essa peça me fez rir nossa não tem preço não tem preço não tem preço é uma coisa maravilhosa que não tem palavras não consigo expressar com palavras de tão bom que é esse sentimento que quando o público dá essa resposta pra gente Anderson Rony Oi Rony boa noite também fiz uma peça na escola o alto é compadecida muito tímido e com pouco ensaio travei um pouco até improviso também depende da experiência inclusive improvisar obrigado obrigado por ter lembrado disso Rony improvisar é dificílimo dificílimo todo mundo tem eu tenho dificuldade com o improviso eu sou mais do teatrão de você pegar o texto estudar aquele texto mergulhar no texto tirar o texto tirar o texto do papel colocar dentro de você usar suas emoções seu corpo pra criar aquele personagem mas improvisar na hora acontece como eu falei o teatro é a arte do ao vivo então você pode errar o texto pode trocar o texto de lugar a fala que era lá na frente você falar aqui agora ou ou falar ao contrário ou atropelar o outro do outro ator ou então o refletor cair a roupa rasgar você tropeçar escorregar tudo pode acontecer no teatro tudo então você tem que improvisar se for nesse sentido eu até que improviso bem né porque pra quem chegou agora tava falando que no teatro a gente não é uma convenção nossa pra gente não passar esse recibo pro público por quê? erros acontecem é arte do ao vivo então tudo pode acontecer mas o público nem nota então você não precisa falar ah gente naquela hora eu errei a fala tal naquela hora eu era pra ir pra pra direita eu fui pra esquerda o público não quer saber o público tá viu o espetáculo e acha que aquilo faz parte do espetáculo de fato faz né porque você incorpora aquilo pro espetáculo então ser ator também né que foi o que eu falei sobre o jogo chat esse trabalho de raciocínio lógico pensar rápido se acontecer alguma coisa se der alguma merda lá na hora do espetáculo você tem que pensar rápido e manter o controle da situação e no salto carão isso é bem desafiador então é isso Rony Paulo Sérgio muito bom obrigado Paulo gosto muito do teatro é possível ser ator e outra profissão é o Paulo Sérgio perguntando é possível ser ator e ter outra profissão não só é possível como é necessário demais porque infelizmente no Brasil né ser ator é muito difícil a não ser que é muito nós não somos reconhecidos ainda né mesmo com todos os avanços que tivemos inclusive Dulcina de Moraes a grande atriz de quem eu falei que fundou a faculdade onde eu estudei lutou muito pelos direitos dos atores mas ainda assim é muito difícil as pessoas não valorizam uma peça que você vai cobrar uma peça que você vai cobrar 20 reais a inteira 10 a meio as pessoas falam ah mas tá caro mas compra uma Heineke de 10 reais 15 reais mas a peça de teatro é cara e assim então viver de teatro é muito muito difícil tem algumas pessoas que conseguem né meio que eu falo que na realidade Brasília que tem uma cena teatral interessante mas é meio que é os francos e barrancos a gente é meio que refém do governo porque tem que se inscrever no FAC que é o fundo de apoio à cultura pra você ter um patrocínio pra sua peça porque os empresários em geral não querem apoiar quem é você na fila do pão não sabe quem é você eu nunca ouvi falar quem é Leibson Silva quem é nunca ouvi falar eu não sou uma Fernando Montenegro um Paulo Atran um Antônio Fagundes uma Camila Pitanga né que são nomes conhecidos né então por isso respondendo a sua pergunta Paulo então por isso que é importante ter uma outra profissão né pra se manter porque por mais que a gente ame a arte por mim eu só viveria viveria atuando peça atrás de peça peça atrás de peça ainda mais agora com a pandemia que complicou mais ainda então infelizmente a gente precisa ter né na realidade na realidade de Brasília é preciso ter um outro emprego né pra poder se manter porque só o teatro você faz um filme aqui um outro ali você ganha 50 reais um filme 100 reais de cachê num outro filme não dá pra viver só com isso né então assim quem ganha muito bem são os atores de Hollywood os atores da Globo da Record né que chegaram no patamar e tal ou então pessoas com muito nome como a Fernanda Montenegro né que é a nossa grande diva do teatro da televisão mas pra nós que estamos começando aqui agora nós que somos que ninguém sabe que a gente existe então tanto é que eu sou professor né de teatro embora eu também goste de dar aula né mas eu precisei ser professor também pra poder me sustentar me manter porque se fosse só ator de teatro ia ser muito difícil muito complicado ia viver atrás FAC atrás de FAC FAC é a Fundo de Apoio à Cultura né muito complicado então não só é possível mas como muitas vezes necessário ter uma outra profissão pra poder se manter porque só como ator mesmo no Brasil é difícil muito difícil Jorge mais uma vez Jorge sou professor aqui em Brasília sou de artes visuais porém gosto muito da parte do teatro escrevo oh que legal também escrevo então a gente faz todas aquelas figurinhas trouxe animações para os teatros que usam mídia animação no projetor interagindo com o ator eu nunca fiz isso deve ser bem interessante desafiador pro ator interagir com aquela animação né fiz o pequeno príncipe e o homem partido e o homem partido ao meio lá para o Rio Grande do Sul legal Jorge sua experiência mas participo do teatro só na produção dramaturgia adereço simítica e tecnológica mas interpretar tenho muita vergonha fiz mágico de olhos exponencialmente a voz do mágico a mágia tá ótimo e assim o ator é a linha de frente do teatro mas as outras funções do teatro são importantíssimas dramaturgia o dramaturgo quem escreve a peça foi como eu falei no começo da live o espetáculo só existe só nasce a partir daquela peça se não tiver o texto teatral não tem espetáculo então é super importante ser dramaturgo e teatro é arte coletiva teatro não se faz teatro sozinho a gente precisa do outro não só do outro ator mas a gente precisa do dramaturgo que escreveu o texto precisa do iluminador do cenógrafo do figurinista do maquiador pra que a coisa aconteça teatro não se faz sozinho então embora o ator seja a vitrine principal do teatro mas as outras funções são tão importantes quanto Dalila adora o teatro já participou do teatro legal você tem algum vídeo interpretando? não no meu no meu whatsapp tenho perdão no meu instagram se vocês quiserem me seguir é meu instagram é arroba leibson1985 tudo junto no meu instagram tem um pequeno vídeo meu fazendo um exercício cênico pra uma disciplina pra uma disciplina da faculdade no qual eu eu interpreto o bereco bereco é o personagem de uma peça chamada barrela do plínio marcos que é uma peça que fala de presidiários uma peça meio entre muitas aspas barra pesada falando do universo dos presidiários e tem esse pequeno vídeo meu interpretando esse personagem que na verdade é mais um exercício cênico do que uma interpretação mesmo enfim mas se quiser olhar lá lucipe metel no meu instagram arroba leibson1985 tem lá esse videozinho meu fazendo o bereco do do plínio marcos matemática e vida boa noite acho que teatro devia ser uma disciplina obrigatória nas escolas acho incrível para o aluno tornar mais desenvolvido realmente o aluno fala melhor se movimenta melhor mas o teatro é obrigatório sim nas escolas se as escolas não põem teatro na grade de matérias mas é porque está descumprindo a LDB enfim mas teatro é obrigatório sim nas escolas artes Daniela você é professora de qual disciplina de teatro de artes cênicas do aula para o ensino fundamental palestra 10 obrigado parabéns pela sua dedicação obrigado Valdeci e Daniela Márcia Azevedo a arte coletiva envolve teatro em todos os sentidos com certeza a meia live obrigado Maria Maria Santana admiro muito o ator é preciso ser muito inteligente na hora de improvisar parabéns eu diria até mais Maria Santana mais que inteligente é preciso estar ligado o ator tem que estar ligado o tempo todo que tudo pode acontecer que é a arte do ao vivo então coisas que você não previu claro no insight a gente tenta cobrir o máximo de situações que podem acontecer mas as coisas fogem do nosso controle às vezes então tem que pensar rápido para improvisar e improvisar de uma maneira tão elegante natural que o público nem perceba nossa aquela parte que você fez isso foi tão legal aí que bom obrigado mas lá você pensando naquela hora eu errei mas é assim mesmo o teatro é muito desafiador e é por isso que é tão apaixonante ser ator de teatro Glorinha Silva sim cumprimos o currículo agora no terceiro trimestre aqui em São Paulo vai ser o teatro ah legal legal Glorinha Patrícia Marques de novo experiências com teatro são valiosas participei da oficina de teatro jogos e improvisação no EMAC escola de música e artes da UFG foi muito edificante ah legal Patrícia e realmente teatro é muito bom embora que é um outro um outro chavão do teatro que embora o teatro não seja terapêutico não seja terapia ele é terapêutico porque né te possibilita entrar em contato com você mesmo se autoconhecer e muitas vezes né você pode até levar isso pra terapia depois nossa isso é isso que surgiu lá na oficina de teatro e era o a gota d'água que faltava pra que você até se conscientizasse daquela problemática sua depois você procura um psicólogo pra pra ajudar pra trabalhar isso com você e o teatro tem esse poder de despertar coisas que você tem que mergulhar em você pra 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 dar a verdade pros personagens porque muitas vezes o personagem tem uma característica X que não é sua naturalmente mas mas você tem dentro isso dentro de como eu falei também no outro ponto da live eu acho que todos nós temos dentro de nós tudo a prostituta o padre o assassino o pedófilo a gente tem tudo aqui dentro só que sai a nível inconsciente mas o ator é treinado pra acessar esses lugares e e e trazer isso à tona pra superfície pra dar verdade pros personagens mas como eu também falei tudo isso sem perder a consciência de si mesmo ó eu fiz o papel aqui do pedófilo mas eu sou Leibson eu não sou pedófilo mas eu eu emprestei o meu corpo as minhas emoções eu fui mergulhar lá dentro de mim peguei essa coisa feia ruim pra dar a verdade pra esse personagem e ele tá aí e ator é seis é muito difícil muito desafiador mas é nossa maravilhoso não tem não tem dinheiro que pague embora a gente desse dinheiro também ator também come ator também faz vai ao supermercado ator também vê se veste tá gente não tem a gente acha que não que ah ah vai de graça é ah vem cá pra mostrar o seu trabalho pra divulgar o seu trabalho a gente não apagou nada não mas você divulga o seu trabalho gente não é assim não não é desse jeito não mas é isso mais alguma dúvida a gente pode perguntar só beber um pouquinho de água que já tô pode perguntar se vocês quiserem João também se quiser se manifestar falar alguma coisa já falei muito aqui hum é Dalila Marques vai entrar também no terceiro bimestre do teatro ah sim então em outros estados o teatro é até por bimestre cada bimestre deve ser uma arte né teatro artes visuais música deve ser mais ou menos assim aqui em Brasília nós temos uma uma instituição chamada Escola Park que foi idealizada pelo Anísio Teixeira Anísio Teixeira nosso grande educador no século XX baseado nas ideias do John Dewey né quando Brasília foi construída o Anísio Teixeira juntamente com Darcy Ribeiro elaboraram o plano educacional da Nova Capital nós temos essa instituição chamada Escola Park que né que é que é um complemento para as escolas classe que é a escola tradicional onde tem matemática física biologia português história e as escolas Park são as escolas onde tem as artes né o teatro a música as artes visuais e também temos educação física então eu dou aula aula na escola parque numa escola parque em Brasília então lá as artes são divididinhas né então eu trabalho com os alunos só teatro mesmo mas claro né o teatro conversa com a música conversa com a dança conversa com as artes visuais né as artes todas se conversam mas o foco lá com ele o trabalho é teatro mesmo jogos teatrais improvisação e complementando também as outras disciplinas da escola tradicional como português por exemplo teatro e interpretação eita a dicção foi para o espaço agora tem interpretação de texto no teatro então acaba que a gente também trabalha isso né usando a disciplina de teatro é isso gente eu falei tanto bom João eu acho que né deixa eu ver se tem mais perguntas aqui no chat bate-papo é isso mesmo cada bimestre estamos com arte integrada a bimestre passada foi dança quem falou isso foi a Glorinha e Maria Santana pergunta que conselho você daria para as pessoas que tem medo de se apresentar em público bom respirar fundo respirar fundo e não fazer uma oficina de teatro seria o ideal porque lá a gente trabalha isso a gente trabalha timidez trabalha te coloca situações não para constranger ninguém mas para trabalhar timidez e autoconhecimento embora não seja terapia teatro é bem terapêutico nesse sentido de você se conhecer melhor e você saber que recurso você tem aí dentro que recurso que você nem imagina que tem mas que o teatro te abre essas possibilidades todas até mesmo para o caso se for uma coisa traumática que você passou ele põe o dedo na ferida ali e te incentiva a ir para o psicólogo para trabalhar isso então faça uma oficina de teatro respire fundo quando for falar e procure não olhar para as pessoas não olha um ponto fixo lá no fundo do lugar onde você for falar ou então olha assim só passa o olhar não se fica sem ninguém só passa o olhar acho que é isso nem sei muito bem porque eu não tenho dificuldade sou até metido demais gosto de falar falar coisa de ator ele adora o mundo das artes também adoro a live foi muito boa o pessoal comentou aqui bastante interagiu bastante aqui o último comentário aqui colocou excelente palestra adoro o mundo das artes o Flávio Meirelles colocou aqui no comentário eu vou destacar aqui a tela aqui é isso aí pessoal pode dizer só ia agradecer ao público que assistiu aos comentários às perguntas aos elogios obrigado mesmo é muito muito bom receber esse reconhecimento esse carinho das pessoas e obrigado a você João ao Jorge a todo o pessoal do canal por me dar esse espaço para poder falar sobre uma coisa que me é tão cara uma coisa que eu gosto tanto que é teatro poderia ficar aqui falando horas e horas e horas a dicção indo para o espaço quando começa a falar eu me empolgo eu começo a falar rápido demais mas enfim muito obrigado a gente que agradece você participar aqui do canal e o público também participando aqui interagindo também isso é muito bom aí falar sobre é o teatro em si é um tema muito importante que aí a gente pode refletir sobre diversos temas porque você falou isso que o teatro em que ele provoca o público a pensar e isso é muito bom né é poder é é despertar o público para para isso é é é um novo é um novo pensamento né diferente isso e aí com esse novo pensamento a gente muda a sociedade dizendo que tem que ser mudado as injustiças que ainda acontecem bastante enfim contra as minorias mulheres negros comunidade LGBTQIA+, e tantas e tantas outras minorias né que e só aproveitando sua fala o seu gancho gancho no teatro é quando o ator quando um ator entrega é finaliza sua fala como se ele estivesse como se ele estivesse entregando a fala para que o outro pegasse aquele gancho e continuasse a fala do outro então pegando o gancho que o João falou o teatro também tem esse papel de dar voz a quem não tem voz né o dramaturgo ele pesquisa bastante para ele escrever e sobre realidades que ele não conhece então ele pesquisa bastante e as pessoas se veem representadas ali no teatro né então o teatro também tem muito esse papel de visibilidade de dar voz a quem não tem não tem voz é uma coisa assim muito poderosa e muito maravilhosa também que o teatro tem verdade por meio do teatro né até planejei aqui a minha fala aqui para poder falar agora mas antes eu só vou comentar aqui que o teatro em si ele é muito importante né a escola também precisa trabalhar né o teatro com os alunos porque é um tema bastante bom né e a mulher pegando e buscar né incluir todos esses alunos né para enxergar o teatro como é uma nova é é uma nova forma né de de ver a vida né de enxergar a vida com certeza então aqui agora eu vou pedir para você aguardar um pouquinho aqui no nosso no nosso ambiente virtual aqui enquanto isso eu vou apresentar aqui fazer uma breve é eu vou falar pouco que você já falou quase tudo aqui da minha fala aqui né que deu um show aí parabéns viu mais uma vez aí eu vou só apresentar aqui é rapidinho aqui e aí a gente retorna de novo para ler os outros comentários tá bom beleza beleza João certo então pessoal aqui teve um comentário aqui né é tem frequência sim o link está na descrição daqui do youtube eu já compartilhei a minha tela mas eu posso compartilhar novamente só para vocês verem aqui tá é aqui ó vocês estão aqui né vocês vão vir aqui o link tá aqui ó no 5 tá vendo vocês vão clicar nesse primeiro link vai ser direcionado essa página aí vocês vão clicar em mais que mais né vai ficar o número 1 e aí você vai continuar e aqui você vai preencher né conforme eu falei né o seu nome né primeiro nome né e o restante do nome né e aí tem o e-mail o telefone para contato né cidade estado e aqui quando você preencher todas essas informações vocês vêm aqui copiar informações clicar clique selecione né aí você vai clicar ingresso número 1 aqui você vai conferir o seu nome né para ver se está correto e o seu e-mail e vai clicar em finalizar é bem simples né então agora eu vou aqui continuar aqui né apresentando aqui é Dalila colocou eu fiz uma pergunta e você não respondeu qual foi a pergunta Dalila desculpa enquanto isso aqui eu vou compartilhar aqui minha tela rapidinho aqui né como eu já falei antes né é Leibson deu um show aqui né já falou quase tudo da minha fala aqui mas eu vou complementar falando aqui sobre o teatro deixa eu só aumentar aqui a minha tela aqui pronto como eu falei que eu ia apresentar hoje então eu vou apresentar aqui é conhecendo o teatro né e aí vocês conhecem o teatro ou não e aí depois dessa fala de Leibson aí e aí vocês tem o que me dizer vocês sabem o que é o teatro né igual ele mesmo acabou de dizer que qualquer pessoa pode ser um ator né é então o teatro então o que é o teatro pra você comente aqui no nosso chat aqui que não se inscreva de não se esqueça de escrever aqui no canal tá compartilha a live também então continuando né é vamos conhecer um pouquinho agora sobre o teatro tá temos aqueles QR code aqui caso você mirar o celular você vai para a página do YouTube né para se inscrever no canal só e aí né eu fiz essa pergunta pra vocês o que é o teatro né é como surgiu o teatro quais foram as primeiras manifestações que o teatro é se expressou né é o teatro está presente em todas as sociedades e aí depois daqui a pouquinho eu vou ler o comentário né então podem é escrevendo aí colocando aí comentando é bom né é no dicionário se a gente procurar no dicionário está lá né lugar ou edifício destinado a apresentação de obras dramáticas óperas ou outros espetáculos públicos né então o teatro né se a gente procurar aí mais de uma forma mais formal aí a gente vai encontrar essa definição como o Leibson falou também é um tipo de arte coletiva né porque envolve outros trabalhos artísticos envolve é outras pessoas que trabalham naquele ambiente né no teatro deixa eu pular aqui então assim é muito comum né a gente achar que o teatro surgiu lá na Grécia né mas não né o teatro está presente desde a a história da humanidade né e assim é como aqui Leibson já falou isso né mas no teatro é teatron né em grego é lugar para ver lugar para ver é lugar onde vamos a um espetáculo né aonde os atores ensinam ou dramatizam é alguma história o teatro né nessa última palavra significa olhar com atenção perceber contemplar né então o teatro as primeiras manifestações do teatro surgiu como representações de cultos religiosos né é as pessoas queriam se comunicar com é os seus deuses né então eles é se através do teatro eles se aproximavam né do divino podemos dizer assim e aí é é os atores né são responsáveis para representar as cenas e o público precisa sentir as emoções os sentimentos que aqueles atores estão passando então é um trabalho muito complexo também do ator né porque o ator tem que passar esses sentimentos e essas sensações ao público então o público é fundamental para o teatro porque sem o público é somente um ensaio né sem o público presente não é teatro é somente um ensaio né quando tem o público né aí sim é o teatro né pode ser definido como o teatro como eu já falei as primeiras manifestações de arte surgiu lá na arte primitiva né no 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 né aonde os homens primitivos eles é precisavam se comunicar né e por meio dessa comunicação eles precisavam é procurar uma forma para se comunicar então com isso eles se utilizavam os gestos né que era muito comum é também eles iam é fazer danças rituais religiosos né e através daquelas pinturas né de ácidos naturais né como o sol a lua né as estrelas né então eles é desenhavam esses desenhos nas cavernas para representar para poder é é se expressar então o teatro né é é o teatro muita gente diz que o teatro surgiu na Grécia mas não não é o teatro já havia manifestado antes porém é depois da Grécia aí sim é é o teatro se popularizou né e aí é vamos encontrar aí um novo um novo cenário né como como o próprio esqueci o nome é é é Tespis né ele dá vida ao personagem de Dionísio né então ele dá vida a esse a esse a esse personagem que era um deus né grego é é é um deus considerado do vinho e das festas e é um dos deuses mais importantes da mitologia grega e com isso é em 534 mais ou menos ele consegue dar vida a esse personagem como né Tespis resolve é é resolve vestir uma máscara né colocar uma máscara no rosto é com é ganchos de uvas né porque como ele era o deus é da uva né do vinho né e das festas então ele teve essa ideia né ele colocou uma máscara né tinha cachos de uvas sobe em um tablado tá pra quem não sabe o que é um tablado um tablado é uma estrutura né de madeira metálica enfim é uma estrutura que fica exposta aonde é feita para para manifestações artísticas né comícios bailes enfim então então o tablado é isso né então ele é quitespes ele é colocou essa máscara foi à praça e aí subiu em cima desse tablado tá e aí ele citou né falou né eu sou de onísio aquelas pessoas que estavam na praça que estavam naquele ambiente ficaram assim é assim muito né é foi foi a primeira manifestação aí e daí surgiu o ofício do ator né então graças a tespes né surgiu o primeiro ofício do ator que por causa dessa expressão que ele acabou utilizando né é até então ninguém nunca tinha tinha feito é algo desse tipo né porque dionísio era um deus né é um deus um ser intocável né é no caso é é um ser aonde era pra ser somente louvado né e aí ele é ele tenta interpretar né dar vida a esse personagem né a essa a essa figura né e aí essas pessoas começaram né a a a ver aquela manifestação e aí começou se popularizar deixa eu pular aqui mesmo como eu falei né o teatro surgiu né desde antes né já tinha primeiras manifestações do teatro mas com o tempo né com o teatro grego aí sim esse teatro se expandiu aqui teatro primitivo né o que a gente pode ver dessas imagens aqui como vocês estão vendo nessa tela aí né o teatro primitivo né é um era onde né essas pessoas né os homens opestes né faziam esses desenhos né para representar daí a gente tem várias é a gente pode tirar várias teorias daí né é que assim não só os homens primitivos mas os índios também né os índios eles se utilizavam desse teatro para representar é deixa eu pular aqui né teatro grego né como eu já mostrei como eu já falei né tem aqui o teatro grego né podem ver aí ó toda essa estrutura né deixa eu só dizer complementar aqui com uma coisa né como eu falei o teatro né muita gente acha que surgiu no Brasil com a chegada dos jesuítas né da companhia de jesus mas não né o teatro já já estava presente né desde a cultura dos índios né então os índios também eles tinham essa essa cultura religiosa eles eles realizavam é essas manifestações então é os índios eles também manifestavam através dos gestos né suas expressões faciais e pelos seus movimentos né eu tenho aqui uma foto aqui acho que eu não coloquei no slide mas é que agora eu vou mostrar pra vocês né como funcionava essa toda essa representação deixa eu colocar aqui no slide pra vocês verem né então tudo isso aqui são cultos religiosos né deixa eu só voltar aqui aliás eu vou colocar aqui acho que o slide acabou saindo aqui da tela aqui ó mas aqui agora eu compartilho novamente e mostro pra vocês compartilhar deixa eu mudar aqui ótimo tudo já apareceu aí na tela pra vocês né então desde essas manifestações né já haviam né os índios também eles eles já estavam né fazendo teatro né então o teatro é antigo tá e várias culturas né e várias culturas diferentes povos diferentes se manifestavam através das artes de cultos religiosos né o que eles poderiam se conectar com o divino como eu falei de 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 né da arte grega deixa eu pular pronto então tespis daí né com essa encenação que ele fez né surgiu a dramaturgia que é o que né dramaturgia é o que a arte de escrever peças e teatro né a arte de escrever as peças né para o teatro né e e também o tramaturgo né que que no caso é aquela pessoa que vai é reunir né os textos aí o teatro a gente a gente tem várias manifestações ao longo da história da humanidade aqui o modelo que a gente tem hoje do teatro que a gente tem hoje surgiu na Grécia Antiga por exemplo né com esse né com esses aqui ó no centro aqui né aonde os atores encenavam né e o público ali em volta ali em um ambiente é aonde eles poderiam falar né e todos pudessem ouvir né e daí sentir as emoções de estarem participando desse teatro né e com isso também a gente acaba indo agora para as artes cênicas né o que é as artes cênicas né as artes cênicas elas abrangem a dança a ópera né o circo e o teatro então todas essas manifestações é envolvem né um ator no palco né então precisa desse ator em cima do palco para para representar essas cenas e dar vida a esses personagens né então é uma é uma dança uma ópera um circo né e o teatro né o próprio teatro as artes cênicas também podem acontecer em praças né é como que Tespis é fez né na praça ou pode ser na rua né então aqueles artistas né de ruas né enfim e assim a gente pode dizer que eles estão em um palco improvisado né retornando aqui que eu esqueci de falar com a arte o teatro grego né surgiu dois temas do teatro né dois gêneros né que foi a comédia né e a tragédia né no caso aí o modelo da comédia é o humor o humor é o fundamental para fazer o público rir aliviar que as tensões geradas no dia a dia né então por isso e as comédias também elas tem elas trazem também críticas sociais políticas econômicas né e elas tem como a intenção promover uma reflexão né ao público que assiste as cenas voltando agora para as artes cênicas né deixa só aqui ó aí surgiu nesse modelo de máscaras também porque esses modelos de máscaras né os atores naquela época eles poderiam pegar uma máscara dessa aí né e colocar no rosto e assim fazer as várias manifestações as várias encenações eles eles trocavam né de máscara né a todo a todo momento né quando eles estavam ensinando ali eles trocavam as máscaras né como troca de personagem a gente destaca aqui também que as mulheres não participavam dessas atuações né pois elas nessa época elas não eram vistas como cidadãs né não eram consideradas cidadãs mas a máscara né ganha esse essa ferramenta de ritual né e que podem representar os personagens de diferentes sexos pronto aqui tem alguns gêneros teatrais tem o alto né tem a comédia a drama a farsa a melodrama a ópera né monólogo né revista né teatro de revista é estande é musical entre outros deixa eu só pronto né gente então aqui foi a minha apresentação né de hoje eu falei que eu ia ser breve que hoje aqui falar breve aqui é agora a gente vai ler aos comentários aqui de vocês aqui sobre o que vocês acharam né vou convidar aqui novamente aqui Leivson para entrar aqui na live deixa eu só deixa eu só tirar aqui minha tela e isso descompartilhar pronto agora chamar Leivson aí e agora vamos continuar e voltar aí né eu fiz um um breve contexto aqui né falando sobre é o teatro em si foi bem interessante você lembrou de muitos detalhes complementos né que no na na ânsia de falar 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 acabei esquecendo foi bom você ter falado foi importante você ter falado sobre algumas coisas que eu acabei esquecendo e inclusive sobre a tragédia comédia esse símbolo do teatro universal que a gente conhece que são as duas carinhas né a carinha triste a carinha negra são símbolos da comédia e da tragédia que foram começados lá na Grécia antiga né os trágicos né Eurípides Esculo e Eurípides Esculo e gente faltou não volta e os comediantes né Menandro Hipócrates deixa só voltar aqui novamente Sófocles Sófocles Eurípides e Esculo os grandes trágicos da Grécia Então aqui né pessoal Acabei esquecendo também de falar aqui né isso aí que o Leibson falou foi muito interessante aqui né como a gente vê né esse símbolozinho né você pode ver tem uma máscara sorrindo né e outra triste né sorrindo significa comédia né e artista significa tragédia Isso É o símbolo universal do teatro pelo menos o teatro ocidental É bem é bem interessante a gente trazer essas palestras sobre o teatro né hoje eu não eu não trouxe uma aula sobre a história do teatro porque a gente já fez aqui no canal sobre a história do teatro aí ficaria vivia um pouco igual né na outra live aí nessa aqui eu só fiz essa retomada né para as pessoas lembrarem né de algumas de 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 algumas informações aqui que são importantes teve aqui algumas peraí perguntas aqui é deixa eu só olhar quando será a próxima live né a Daniela perguntou aqui no chat quando será a próxima live a próxima live será esse próximo sábado tá às dezoito de dezoito horas né nesse próximo sábado aqui então será no dia dezesseis né dezoito horas né a próxima live teremos aqui outra live aqui Viviane Dutra né parabéns eu consegui decorar as falas acho muito interessante mas Viviane só um parêntese aqui decorar as falas é a parte mais fácil é a parte mais fácil memorizar o texto porque é dar vida para aquilo né não só decorar falar o que você leu mas falar aquilo com verdade com propriedade e o corpo todo junto falando falar não só com a voz mas com o olhar com a expressão facial o corpo acompanhando essa é mais difícil a construção do personagem por isso que é importante o ator você é uma pessoa bem curiosa e observadora observar assim mesmo né e como é que como é que meu corpo fica quando eu tô triste eu já eu sempre me observo quando tô com muita raiva quando tô puto com alguma coisa eu fico né o músculo fica tensionado como é que fica observar as pessoas na rua como é que aquele velhinho anda como é que aquela mulher anda como é que aquele homem obeso anda como é que enfim como é que criança anda como é que eu andava quando era criança sabe observar tudo o ator deve ficar ligado o tempo todo pra usar todo esse material que está aí no mundo né na vida pra nossa arte pra que a gente consiga passar a verdade com os nossos personagens os personagens que nos caem que nos cabem né os que nos que vem pra gente e ator outra coisa também ator não escolhe personagem não assim é uma regra que é a seguinte que eu vou falar que ator não escolhe personagem é o que vier a gente vai fazer o melhor possível com aquele personagem sim é o ator ele tem que encarar qualquer tipo né de personagem na verdade o ator tem que encarar o que der ali o papel dele e outra coisa também João que o o corpo do ator não é do ator é do personagem se tiver que engordar tem que engordar tiver que emagrecer alisar o cabelo deixar o cabelo crescer cortar colocar barba o que tiver que fazer aqui está a serviço do personagem e da dramaturgia então por isso que eu falo que o corpo do ator não é do ator claro né no sentido assim artístico né e para o público né eu digo que é bem mais fácil né porque o ator ele tem todo esse papel né ele precisa estudar precisa colocar tudo isso em cena então envolve várias características ali né e assim ele tem que cumprir todos todos esses etapas né então é um papel bem complicado para o ator o ator ele salve bastante para para atuar para entrar em cena é é trabalhoso mas é muito bom não é sofrimento tem um lado de sofrimento mas é muito pequeno diante da grandiosidade que é você poder vivenciar tantas vidas numa vida só muito muito maravilhoso isso a aula top demais gostei Alci é é Albeci Vitória né colocou aqui obrigado Eliane Vitória para todos na verdade obrigado pelos parabéns e só mais uma última coisa que eu queria falar que eu não sou muito de beber não mas eu falo que o teatro é a minha cachaça porque é tão bom tão bom tão bom que o mais trabalhoso que seja sempre dá vontade de voltar de refazer com essa pandemia né a gente não pode apresentar até ficar muito tempo sem fazer nada praticamente nada então sinto muita falta de voltar para os palcos vou voltar só ano que vem com um projeto que eu estou com um amigo meu que é diretor mas por enquanto nas aulas né o que também é muito bom muito enriquecedor para mim e num filme também que eu estou que eu escrevi o roteiro enfim mas aí na próxima próxima lá eu falo melhor sobre esse roteiro muito bom é surgiu até uma pergunta aqui de Fábio né e se não peraí e se o papel do do ator né acho que ele quis dizer isso se o papel do ator precisar beber você bebe com certeza se bem que cada bebida alcoólica né geralmente não é a bebida de verdade a gente coloca um corante ali para para simular um um whisky uma cerveja e tal mas eu já tive que fumar num filme dois filmes que eu fiz eu já tive que filmar filmes que eu falo né curtas metragens aqui só o local só que Brasília mesmo bastante de cinema né tive que fumar e eu não fumo então tive que aprender a fumar o jeito de pegar corretamente no cigarro tragar mesmo porque senão ia ficar falso eu só assim quem acreditar nisso né e aprendi a fumar com caneta para depois fumar com cigarro de verdade eu amo eu pegando aí e fumou e não é viciou não foi tranquilo foi tranquilo é obrigado galera se eu passar no efetivo vou tentar trabalhar na escola parque que é o meu eu trabalho aqui em Brasília a gente tem umas quatro ou cinco se não me engano que são como eu falei são instituições que foram concebidas pelo Anísio Teixeira o grande educador da história do Brasil e é baseada nas ideias do John Dewey o norte-americano aí quando Brasília foi construída fez-se um plano educacional para a cidade para a nova capital que estava sendo construída que foi elaborado pelo Anísio Teixeira e pelo Darcy Ribeiro então nesse plano educacional de Brasília inclui as escolas parque que são que existem as escolas clássicas que nós chamamos aqui que são as escolas onde tem matemática física biologia história geografia e tal e as escolas parque é onde é onde tem as artes escola parque mas não é parque de diversões é porque tem a arte a coisa lúdica das artes visuais da música das artes cênicas que é o teatro da dança e a educação física também então boa sorte aí Jorge também vou fazer o concurso para efetivo espero que nós dois passemos eu também não sou efetivo sou professor temporário mas vamos vamos tentar estamos estudando aí para passar para ser efetivo sim sim eu também não sou efetivo também sou no momento eu sou somente contratado pois é gente mais alguma dúvida vocês podem colocar aí caso a live terminar também não tem problema eu vou deixar contato de lei lei aqui né para ele sim instagram a roupa naiva 1985 se quiser me seguir lá para ficar por dentro dos conteúdos dos trabalhos que eu for vir a fazer daí também lá tem toda a minha história artística tem lá as peças que eu fiz enfim acho que vocês vão fique à vontade para me seguir no instagram eu tenho um canal aqui no youtube também mas eu quase nunca uso ele mas se quiserem seguir também fique à vontade eu coloquei aqui no comentário aqui só para Levisão ver aqui deixa eu compartilhar essa aqui né Levisão 1985 isso que é o ano que eu nasci Levisão 1985 Daniela colocou aqui que ela está na escola mas está acompanhando a live muito obrigado Daniela pela pela companhia Jorge colocou aqui que ele é professor de artes visuais né mas é que percebeu que tem muito professor de artes porém de cênicas né você vê isso como um problema eu não saberia responder muito bem assim as artes se conversam né então dá para a vivência com teatro acho que ela enriquece né o ensino de artes visuais embora a pessoa mas assim o ideal realmente é que fosse a pessoa de visuais dando aula de visuais a de teatro dando aula de teatro o de música dando aula de música mas enfim não tenho opinião formada sobre isso mas acredito que não seja um problema tão é um problema no sentido de que tira a vaga de quem estudou para isso né mas no sentido de aprende de conteúdo de conteúdos que a pessoa tem para compartilhar com os alunos acho que é até interessante ele comentou que também eu tive uma ótima formação em artes visuais cinema fotografia teatro desenho pintura e novas tecnologias eu também tive todas eu estudei todas as disciplinas até que fiz aqui esse canal aqui por causa do meu projeto da faculdade aí eu tive que fazer lives palestras por conta do do coronavírus a pandemia chegou aí eu tive que fazer algumas aulas assim administrar algumas aulas assim aí quando terminou o projeto o público continuou pedindo mas né e hoje a gente está aqui com mais conteúdos é pra vocês no meu caso aqui eu não vejo como um problema né é só o professor é é buscar né é entender naquela área que ele vai ensinar né no caso que ele vai atuar é as aulas de artes incluem teatro música dança e faz parte das habilidades né Lisboa comenta aí né é sim é as que na verdade as artes são divididas em quatro áreas né a dança a o teatro é uma delas né é temos aí artes visuais música dança e teatro né então essas são as quatro áreas das artes né é são divididas né e aí é por meio delas a gente é estuda cada é uma dessas áreas para assim é que tem uma é atuação e formação mais completa sobre é cada área né isso mas é no meu caso eu sou formado em artes visuais também né então é o meu foco é mais em artes visuais mas acaba tendo a ver aí com o cinema o teatro né a música que todos é que são todas é visuais né sim sim as linguagens artísticas todas se conversam sim é então eu vou eu vou disponibilizar o meu slide aqui no no link abaixo depois e é isso aí pessoal a gente aguarda vocês na próxima live aqui no nosso canal ah deixa eu só é é mostrar o canal de Leibson aqui e me inscrever agora ao vivo aqui né para só eu vi aqui já era inscrito né no canal mas aí eu me inscrevi só para vocês verem aqui né então aqui é o canal de Leibson Silva né vocês vêm aqui pessoal clica aí no inscrever-se né isso tem três vídeozinhos apenas dois cantando na escola de música quando eu estudava lá ainda e o terceiro mais novo é um exercício cênico onde eu fiz o personagem bereco da peça barrela do Plínio Marcos que é um presidiário só tem isso por enquanto no 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 YouTube eu mexo um pouco no YouTube como canal eu assisto muita coisa no YouTube mas no meu canal mesmo não posto quase nada eu uso mais o Instagram que o João colocou aí que é arroba Leibson 1935 isso então aqui pessoal ativar o sininho aí né não pode esquecer de ativar o sininho quando ele postar uma coisa aí vocês já verem aí né então é isso né a gente agradece aí a todos vocês por ter participado hoje aqui na nossa palestra aqui no canal obrigado obrigado gente obrigado pessoal do canal pelo espaço e ao público pelo prestígio pela companhia nessas duas horas de live eu vou ir para a gente agradece você também por ter participado aqui por ter aceitado participar do canal tá e é isso é isso aí pessoal até a próxima live tchau tchau